Olá, alunos do sexto ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, vamos dar continuidade com a nossa matéria. Agora a gente vai voltar para o livro. Eu quero fechar esse capítulo aí do módulo 1, capítulo 1 do módulo 1, até a quarta prova, né? A gente fecha o livro, aí depois no recesso, a gente vai só continuar nossa matéria aí nos slides ou no caderno, para quem está no presencial, né? Então, vamos lá. A página é a página 216, tá? No módulo 1, movimentos da terra. Isso aí não deve ser nenhum mistério para vocês, né? Vocês já devem ter visto movimentos da terra ali no fundamental 1, né? Uma dessas séries, quarto ano, quinto ano, não sei exatamente aonde vocês veem isso, né? Mas vamos lá. Deixa eu mudar aqui, provavelmente o NIT mudou um pouco aqui a sua interface. Vamos lá. Deixa eu mudar logo isso aqui para não ficar a tela do... Pronto. Movimentos da terra. Movimentos da terra, né? A gente vai estudar seus movimentos de rotação e o movimento de transvação. Então, começa com uma introduçãozinha, tá? Vamos ver aqui o livro que eu falo. A Catedral Santa Maria del Fiore, ou Catedral de Florença, na Itália, é conhecida mundialmente por sua arquitetura. Sua construção demorou mais de um século e envolveu o trabalho de vários arquitetos, entre eles o italiano Filippo Brunelisky. Quero que isso seja a pronúncia certa, provavelmente não. Vamos lá. Responsável pela elaboração e construção de sua famosa cúpula. Aqui é a ponta, não é a cúpula. Em 1476, o astrônomo italiano Paolo D'Avapazzo Tascanelli construiu um gnomo usado como um relógio de sol no interior dessa catedral. Esse aparato funciona com a base da incidência de luz solar que atravessa a cúpula construída, tá? O Brunelisky. Esse relógio de sol foi utilizado séculos depois para observações astronômicas e atualmente atrai turistas em viagem à Florença. Eles mostraram a ponta, mas não mostraram o relógio, né? Porque depois tem colocado a foto do relógio aqui, né? Mostraram a cúpula, mostraram aqui a entrada onde a luz do sol entra, né? Mas não mostraram o relógio na igreja. Assim como os outros planetas do sistema solar, a Terra realiza diversos movimentos constantes e simultâneos. Esses movimentos são responsáveis pela ocorrência dos dias e das noites e estão associados à ocorrência das diferentes estações do ano. Passei demais. Como vimos no exemplo da Catedral de Florença, a cada hora a posição do sol no céu parece mudar. Aqui está um questionamento. Em relação à sua residência, você observa o sol no céu na mesma direção ao amanhecer e ao se pôr no horizonte? O que você acha que isso ocorre? Tá? Ah, esse aqui é a resposta pessoal, tá, pessoal? Ficou um pouco redundante, né? Mas é a resposta pessoal. É o que vocês acham, né? Da posição aparente do sol ali no céu, né? Já estudou ali, né? No aerocentrismo, né? Que o sol fica fixo, né? O sol que se movimenta, né? Parece se mover, né? Porque a Terra faz o movimento, né? Em relação ao sol, né? Em relação a si mesmo. E aí a gente observa o... Tem a impressão, né? Que o sol está se movimentando lá no céu. Acho que quem está se movimentando somos nós, o planeta Terra. Mas eu sempre passo demais. Você já deve ter percebido que ao amanhecer, o sol se encontra em uma direção no céu, chamada leste. E que ao entardecer, esse diástico parece estar na direção oposta, chamada o oeste. Essa mudança aparente de direção do sol no céu, na realidade, está relacionada a um movimento de rotação da Terra. Então, o primeiro movimento que a gente vai ver, o movimento de rotação. O movimento de rotação da Terra, em torno do seu próprio eixo, é responsável pelo ciclo dia-noite, né? O ciclo completo de rotação da Terra tem duração de... Perdão, 23 horas e 56 minutos. Aproximadamente 24 horas. A gente arredonda para 24 minutos e esses minutinhos vão sendo descontados ao longo dos anos. Apesar de, aparentemente, apresentar forma esférica, né? O planeta Terra é achatado nos polos, né? Que é em cima. Achatadinho lá em cima. Né? E ele tem uma inclinação, está aqui mostrando, né? De 23,4 graus, tá? Em relação ao seu plano orbital. Aqui, ó. O ângulo de rotação, aqui, o pontilhado, né? E o plano orbital, aqui, o... As linhas, tá? Vermelha. É aqui um ângulo de 23,4 graus. Isso aí vai ver que essa angulação da Terra influencia lá nas estações do ano, nos climas em cada região do planeta, tá? Já vê um pouquinho mais para frente. Durante a rotação, é dia na parte da Terra que fica exposta diretamente à luz solar, né? Aqui, nessa imagem aqui, somos nós, né? Aqui, a América do Sul. Tem um pedacinho aqui da África. E noite nas outras partes que não recebem luz solar diretamente, né? O que a gente tá vendo, né? Parte da Europa. E lá pra trás a Ásia, né? Aí, então, na parte escura. Tá de noite. Aqui, dois exemplos, né? Neste caso, a parte da Terra onde se localiza o Brasil está exposta diretamente à luz solar. E, por isso, é dia. E, por isso, é dia. E aqui no outro, na outra figura, né? Do lado, aqui já, o sol já não bate mais aqui no Brasil, né? Aqui pegando o Caribe, né? México, Estados Unidos, Canadá, né? Vai chegando lá na Ásia. Aqui a parte oeste, né? Dos Estados Unidos e tal. A parte leste também já tá, a costa leste já tá no escuro. Então, é noite, né? Já não tá pegando sol, né? Acabou de anoitecer. Vamos continuar. Aqui é um relógio solar, tá? Vocês podem tentar essa experiência em casa. Não parece nada muito complicado de fazer. Não requer nenhuma engenharia, assim, mirabolante, tá vendo? Um espeto de madeira, massa de modelar, né? Massa de modelar ou qualquer outra coisa que vocês consigam usar para fixar a vareta, né? Aí no suporte. Ele usou um pedaço de papelão como suporte. Aí tem que botar esse relógio no local que pega o sol o dia todo, né? Aí vocês conseguem ter uma noção se o relógio solar tá de acordo com o horário marcado no relógio. Aqui tem uns exercícios. Eu vou deixar os exercícios, tá? Esse exercício é bem simples, mas eu vou deixar aí para vocês fazerem. Tá até com resposta aqui, né? Aí vocês fazem aí no livro. Aí quando chegar na parte de revisão da prova, eu vou olhando todos esses exercícios e a gente vai fazendo junto. Eu vou só passar para a parte de translação, que é isso eu vou fazer na sala de aula também, porque eu acho que a gente já tem três semanas só até a prova, prova 4. A prova 4 deve ser na primeira semana cheia de julho, né? Porque junho acaba dia 30, dia 30 acho que cai numa quarta-feira, ou quinta, e na outra semana, na outra segunda já deve ser a prova. Então eu vou dar essa matéria para eles semana que vem, no dia 15, se eu não me engano. Isso, dia 15, né? A gente tem dia 15. Dia 22. Dia 29. Isso, três aulas só. Ainda temos que dar esses movimentos da Terra em uma aula, estações do ano e revisão na outra. Vamos lá. Então a gente já viu rotação, né? Rotação responsável pelo dia e pela noite, né? O movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo, né? E agora vamos ao movimento de translação. Ao longo da história da humanidade, o universo despertou o interesse e a curiosidade do ser humano. Uma das questões que se buscava entender era a posição da Terra no universo. O que resultou em algumas teorias que nós apresentaram a seguir. Teorias que a gente já viu, né, pessoal? Seria a Terra do centro do universo? Já que eu passo até por lá, né, pessoal? A gente já viu, né? Falando de geocentrismo, do Pintolomeu. E aqui embaixo do heliocentrismo, lá do Copérnico. Já estudou isso aqui, geocentrismo e heliocentrismo. Vamos lá. Então eu vou pular aqui. O movimento da Terra ao redor do Sol é chamado movimento de translação. E está relacionado à determinação dos anos e das estações do ano. Para completar uma volta ao redor do Sol, a Terra leva cerca de 365 dias e 6 horas. Seguindo uma trajetória aproximadamente elíptica, conhecida como órbita, né? A gente também viu, né? Quando Copérnico fez lá o seu sistema heliocentrismo, né? Ele considerou as órbitas circunferências. Mas depois, Kepler, né? Estudando, viu que a órbita tinha se formado aqui elíptica, né? E até aqui no livro, que eu tinha posto lá no slide, né? Mais ou menos, como era uma elipse, aqui no livro está mostrando. Sol aqui e a órbita da Terra, ela vai fazendo esse movimento. Continuando aqui. Cada volta completa da Terra ao redor do Sol corresponde a um ano terrestre. A contagem do tempo com o passar dos anos pode ser feita de diferentes maneiras. Por exemplo, por meio de calendários. Aí está aqui os calendários, né? Pensando aqui no calendário mesopotâmico. Tinha sido o primeiro calendário. Esse foi desenvolvido por volta de 2.700 a.C., né? De acordo com as mudanças no formato aparente da Lua, visto nas pernas da Terra. Ele apresentava 354 dias, dividido em 12 meses. Que apresentavam 29 ou 30 dias. Então, isso aqui era... A visão botânica era guiado pela Lua, né? Como está dizendo aqui no quadro. O egípcio, né? Um dos calendários dos egípcios, chamado calendário civil, foi desenvolvido por volta do ano 3.000 a.C., né? Então... Mais antigo que o mesopotâmico. Ele era dividido em 360 dias, ó. Muito bom esse calendário egípcio, tá? Quase igual aí o que a gente usa hoje. Isso, ó. 5.000 anos para trás, né? 3.000 a.C. A gente está no ano 2020 d.C., né? Então, 5.000 anos, né? 12 meses, 30 dias cada. Ao final de cada ano, era acrescentado 5 dias. Ficou o nascimento dos 5 deuses, né? Aí já entra uma questão mais religiosa, ali no calendário egípcio. O calendário romano, que já é mais próximo ao nosso, né? Surgiu na... Cerca de 750 a.C. Se baseava na aparência da Lua durante os meses. Esse calendário apresentava 304 dias, organizado em 10 meses, né? Aí, depois, viu o imperador Júlio César, né? Sumiu o reino, 46 anos de Cristo. Ele dividiu o ano em 365 dias fixos, organizados em 12 meses. Essa organização foi a base do calendário gregoriano, né? Esse aqui, o Júlio César fez, né? Foi o calendário juliano. Aí, mais para frente, né? Que é o que a gente usa, o calendário gregoriano, lá do Papa Gregório, né? O calendário que utilizamos atualmente é o gregoriano. Foi criado pelo Papa Gregório XIII. No século XVI, acumulados durante os anos. Esse calendário é dividido em 12 meses, 52 semanas e 365 dias. Aí, a 1, né? Você acha que todos os anos representam a mesma quantidade de dias, de acordo com o calendário gregoriano? Não, né? A gente tem aí o... Tem o ano bissexto, né, pessoal? Que aí é diferente. Tem um dia a mais. Isso aí. Tem uma respostinha ali em cima, é isso mesmo. Falando do ano bissexto. Foi ano passado, né? Ano passado foi bissexto. Próximo é só em 2024. Aí, continuando aqui, para a gente acabar, como você estudou anteriormente, a duração do movimento de translação não é exatamente 365 dias. Para compensar a diferença entre o ano solar, né? E o ano do calendário, adiciona-se um dia ao mês de fevereiro, a cada quatro anos. O ano terrestre que apresenta 366 dias é chamado ano bissexto. Então, é isso, tá? A gente vai ficar por aqui. E hoje, a gente falou de movimento de votação e translação. Na próxima aula, a gente fala de estações do ano. Aí, depois, a gente vai fazendo revisões aí para a prova. Bom, até a próxima aula. Tchau. Tchau.